Em todos os momentos, sejam difíceis ou de comemoração, Guaratuba sabe acolher e oferecer oportunidades. Uma cidade abençoada, que nos encanta, nos faz sonhar e realizar. Boa tarde, Guaratuba. Somos Sérgio e Márcia, moramos na zona rural aqui de Guaratuba. Morávamos em Curitiba, escolhemos Guaratuba para viver a nossa vida depois de um tempo de aposentado e para completar um pouco o nosso salário. A gente fabricamos massa caseira, como pirogue, nhoque, macarrão caseiro, temos nossas frutas e verduras. E nós dispomos na Feira do Produtor, toda quarta-feira, de cada 15 dias. E queríamos parabenizar a Guaratuba pelo seu aniversário e agradecer ao povo guaratubano que nos acolheu aqui. E gostamos muito de morar aqui. E venham para a feira, gente. Venham presidiar nós e outros produtores aqui. Aqui nascem histórias. Olá, eu sou o Colombo, aqui do Lá na Casinha. Escolhemos Guaratuba para vir morar já há alguns anos. Nós estamos adorando esta cidade e montamos este lugar totalmente diferente de tudo que se tem aqui por perto. Celebrar os 252 anos de Guaratuba e acreditar num futuro de mais desenvolvimento e vitórias é motivo de orgulho para nós. Parabéns, Guaratuba! 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 Obrigado.